Música 3 pontos Esporte Machado Música Falta do Flamengo, número 7, Didi Luzana, segunda falta pessoal, quarta falta coletiva, substituição do Flamengo, entra no número 6, Música Entrando 44, louco coletivo, Música 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 Dois pontos para o São Paulo, a gente tem mais ação, o Maníaco. Dois pontos, o Livinho. 5, 6, 7, 3. Dois pontos para o São Paulo, a gente tem mais ação, o Maníaco.